Sebastião tem cinco pia, são as flores da capela, essas cinco caboflinhas, vou dizer o nome dela. Tem a Ana e a Lazinha, Sebastião na flores bela, a Maria é a mais feia por ser um pouco magrela. Domingo de tardezinha, fui passear na casa dela, quando eu entrei pra drento, foi que eu vi a flores bela. Corpinho tipo violão, eu pus a conversa nela, deixou de passear na ponte, pra atravessar na pinguela. Quando foi dali a pouco, apareceu a mãe dela, que vinha lá da cozinha, arrastando uma chinela. Trouxe um prato de bolinho, café veio na tigela, café amargoso da velha, quase não passou na guela. Quando estava escurecendo, acenderam duas velas, deu um forte pé de vento, apagaram todas elas. Aproveitei a escuridão, pra beijar as flores bela, eu errei, beijei a véia, triste hora foi aquela. Aproveitei a escuridão, pra beijar as flores bela. Aproveitei a escuridão, pra beijar as flores bela. Aproveitei a escuridão, pra beijar as flores bela. Aproveitei a escuridão, pra beijar as flores bela.